Contam que na Segunda Guerra Mundial, um soldado pediu permissão ao seu superior para ir buscar um amigo ferido no campo de batalha. E o superior foi incisivo e falou que não, porque não queria perder mais um soldado. Mas o rapaz resolveu ir mesmo assim. E chegou lá e encontrou o amigo morrendo no local de combate. E quando já voltava com ele nos braços, foi ferido gravemente. E quando voltou, encontrou o superior morrendo de raiva e disse Eu falei para que você não fosse, e agora? E agora o que aconteceu? Eu perdi dois soldados ao invés de um só. Agora me diz, valeu a pena ter arriscado a sua vida? E o soldado disse Sim, sim. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e pôde me dizer Eu sabia que você viria.